A CIDADE NO BRASIL Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu vou evitar a minha vida, mas todo mundo se fiche. Visiblemente. Eu tive uma reunião de co-locata com meu proprietário. Foi um bom. Foi uma discussão. Ele nos apaga um café. Nós nos paramos. Deixem. 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 Hoje eu faço um deixem. 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 Eu croyo que essa coulou parte. Tu me disse que eu passei lundi. Rendez-vous lundi, hein? En ce moment, eu vejo mais meu proprietário que meu proprietário. Você croyou isso? Miaou. A minha mãe também. Você está ready? Ou você quer vir jogar com nós, Aurélien? Eu estou jogando com a guerra, eu não sei. Mas eu tenho minhas enormes. E você sabe o que isso quer dizer. Não, não sei. Ela é uma que vem de se fazer desaider. Oh, oi! Fui. Meu tio é嫡. Oii. Oh, hello! Uiu. A 1HP? Uiu. 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 Oh, f**k! Vi empuigtou na manja. Bye bye! Ei, meu Rolando. Ei, meu Rolando. Tapame nanta. It's free real estate. Ei, ei. Ei, ei oi corre. Ei, ei. God todo o heró, sa g**** Ela m'arrache, moi Eu dei todos tes balas Você sabe que você tem um jogador 1 2 6 6 já Ah bah isso tudo, certo, jogo logo agora Cantar com a jornada eu que com você Fyllendo trabalho E eu fute de mano E tu não faz parte do FC chômage ? Hã? 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 Tempo Será confirmado? Se descair, eu estou na sauce Ai eu le . F**KIN Oh lá lá meič Je t'est entendus t'avais Oh! Allez! Le diamant dans le sac à dos ! J'ai eu des nouvelles de Asus mon pote Le PC arrive début août Je suis content Je vais faire un petit tuto beauté sur ma chaîne Youtube Pour avoir un teint parfait Je vous conseille le i9 9900K de chez Intel Et puis pour un petit coup de fraicheur Vous pouvez appliquer une couche de RTX 2080 Je vais passer sur du 32GB de RAM 32mej Je vais allumer le jeu Wouaw Opa! Ele monta! Ele monta! Ele monta! Ele deve montar em speed! Ele está em lestares! Ah, ele tem um C4 como uma quiche! Put*** de b**** de merda! Eu pensei que ia ser malice! É verdade? Ouai, mas nervos lachados! T'en as feito que 2? Ah, ouai! A-V-1 Ele está empurrando o C4 Ele está empurrando o oka! Ele vai empurrar meu BLEU, mas não vai ser bem! Mas... Ele está empurrando! Ao irá, ele está empurrando! Ele está empurrando! Vamos lá! Você pode ir lá? Ele custou muito. E aí? Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Outro um atrás do bar. Outro! Ele vai vir lá. Ele vai vir lá. Ele vai vir. Parou? Eles já estão tudo de frente. A porta na porta, ele está �irado, tem um vigilado. A porta B é autorouta, tem sozinha. Tem uma porta na porta... Tem uma porta na porta, tem tem que sair. Tem um go Nine, tem um Jäger e e há de validez. Tem um goleiro. Até a uma parte. Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Vamos lá, grágnos! Tchau! Tchau! A qualquer momento ele pode sair! Tchau! Ele está morto! Tchau! Masa na minha câmera! Compre a pequena camera! Então eles chegam, eles chegam! Então eles chegam lá, eles chegam! Não estou morto! Porque eu não faço a hand-cam? Eu não estou com o meu coude. Eles estão com o seu doido! Ele está bem acorado! Par contre, tem um grande pulso! Ele me lhe mete! Eu estou com o que eu sou posado! Masa na minha câmera, que tem um e para que eu voltamos! Sea life, ladra Fiiinch! Eita! Eita, prendsings sobre. Eita! Ele vai virar! Vai virar! Eita! Oi... Estab região! Olha! Oxo! Que isso é que essa merda? Oh, que isso é que essa merda? Vou sair do meu pequeno bivão. Agora eu faço isso para a câmera. Porque quando você faz isso, você faz um pouco a confusão. Eu prefiro fazer isso. Oh merda... Encore um tuteu que se fez atrapar, mas essa vez por Code, ele esqueceu de cagar seu Wallac no stream. Que das lumières! Que das lumières, mec. Falei que eu me deixo poussar a barbe, que eu mette pequenas lunetas, um pequeno colis, que eu se cabide como eu posso, ao refor de que eu tenho que ver. Ao passage, isso me faz prazer, é para vocês, porto-meu chance, Black Ice, um azul. Para o Boss, que é o arme de merda. Vamos não mentir, você pode ver o jogo dentro das minhas? Wow, James Bond. Prends a foto. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Espere, 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 espere. Essa rentre, Master. Essa rentre, Mine, também. Tem um garage? Sim, tem um garage. Um garage extra. Enachinha, ta rentrée, Oh garage mort! Son f because, nim tava umgate, mais interesting. Olhaalala... El avance ou pas? Que mauvaire. their death? F'5, F-5. нars積 провер. J'ai le dem. Tour, tour, tour. Couloir z. Baby leaving tower ass anctoré. Divide-en items. Taka, 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 taka Eu tenho um grenio Morte Encore um em baixo Ele realmente conseguiu montar o drone Ela vai procurar, ela vai procurar O grenio? Ela não vai procurar, ela vai procurar Ela vai procurar, ela vai procurar Morte Morte Ela vai procurar Ela vai procurar Ouai É lá onde eu tiro? Onde está, eu vouloir Olha, eu vouloir, eu vouloir flash Sur o boom Eu vouloir Eu vouloir Eu vouloir Eu vouloir Eu vouloir É um 3v Ah, eu vouloir Oh, mas gros, t'as abusé, non? Tudo, il est à droite? Morte Drone de sas Morte, term Je vais essayer de délai un peu dans le cache Pour le café Open la trap Crop soda ouvert Ça a rushé, ça a rushé Tout ça? Ça a rushé, ça a rushé Morte Ça drone le cache Il est à droite, il est à droite Ouais, il est à longe Pour l'instant, j'ai pas de son jaune Term Aussi Ouais, il a TK100? Ouais Nice shot T'es pas mort en plus? Non Quelle moussourasse Attention, comme tu parles de Kevin Mais étant moi-même un Kevin J'estime pouvoir parler de mon espèce Tu vois? Tu es un Kevin type Je bégaye, je porte des marcel J'ai une clignot Tu vois? Manu les... Tranquille Je sais comment sont les Kevin J'en fais moi-même partie Bah dis donc Que de rebondissements Je me reconnais que j'ai perdu 69 mois J'ai déjà le meilleur OP de merde de la planète Pourquoi tu te fais chier à jouer ça, gros, en racquet? Parce que je veux m'entraîner à pomper À pomper Ouais T'as le chat sur ce compte? Non, pourquoi? Parce que y'a un mec qui t'a dit Ouais, chouette Pour une fois qu'il y en a un qui est sympa Ouais, parce que la dernière fois c'était un cheater Il m'a dit Oh, tu pues la merde, ouais Voilà Sympa Bienvenue à la maison Attends Oh, attends Il est où le chiffre? Je vais te la tirer, gros Ouais, ouais PAF Viens Il arrive, il arrive Bah, il pique pas Pourquoi tu m'a blessé? C'est assez bon C'est la 7e fois qu'il a eu un kill Je l'ai eu Il a eu un 3er kill Un kill Il est... C'est un animal Quoi? Je t'en prie, je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Ta gueule Ta gueule Oh gros, toutes mes balles, ils ont traversé son casque J'ai Moustapha avec moi, il y a de la place Alors on est full Allez, venez, venez, on vous attend sur TS Ah, à l'époque, quand je jouais encore avec Mikalo Quand j'avais des potes Ah, tu m'affûtes Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es là, t'arrives, gros, tu poses des questions, t'es chiant quand même Tu sais ce qu'il va se passer, là? Tu sais ce qu'il va se passer Je vais te faire soulever Vas-y, moi je finis White Ouais 5 plus 2 8 12 plus 3 9 9 plus 1 7 Ok, merci Je voulais vérifier si t'étais concentré sur la gueule Alors, les questions qu'il avait posées n'ont aucun sens Mais réponses non plus et la justification encore moins Ça décale clairement en scooter Salut les loups, White Shark préfère être avec Sancha qu'avec vous C'est pour ça qu'il s'est tiré, lâchez un pouce bleu Abonnez-vous sinon vous descendrez cuivre en un jour, bisous Enculé d'tarrache Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz